Como trabalhar a prática do yoga para crianças com hiperatividade ou turbulência motora? Vale lembrar que quando a criança está agitada, existe uma questão que é o seu cardiorrespiratório. A frequência normalmente é curta e acelerada. Essa frequência curta e acelerada leva o corpo a um estado de estresse e alerta. Desligando o processo cognitivo, que é essencial para o aprendizado, desligando a qualidade de atenção, que vai gerar a memória, que também vai gerar qualidade de aprendizado. Então, o mais importante, eu tenho que transformar em... Eu tenho que mexer nessa modulação de ventilação. Quando a gente entende isso, a gente começa a casar os exercícios dentro da prática. Vou dar um exemplo. As crianças estão sentadas e a gente pede. Vamos lá? Um exercício. Vamos fazer lento agora? Para um lado. Para o outro. Essa criança logo depois vai falar, tio, isso já está chato. Podemos fazer uma outra coisa? E aí você, claro, podemos. Você volta à modulação dela. Dá a pausa, alonga nessa modulação. Certo? E assim você vai trabalhando o trabalho postural, o trabalho das marchas, o trabalho da respiração. Até que daqui a 20 minutos a gente vai ter uma qualidade de respiração mais alongada. É exatamente essa respiração alongada que vai fazer o corpo sair do estado de ativação do sistema autônomo simpático para a homeostase e o parasimpático, fazendo a qualidade da relaxação. A criança, quando ela está nesse processo de hiperatividade ou turbulência motora, ela está querendo o quê? Um processo de acolhimento, contenção ou vivência de um pulso motor. Enquanto isso não é realizado, ela realiza constantemente e mecanicamente um loop motor de ação. Por quê? Aquilo gera prazer a ela. Então ela tem que aprender a usar a respiração e perceber que a qualidade de relaxação também gera prazer. Então é importante você ter isso em sua mente quando você estiver montando o seu plano de aula. Posturas em pé, marchas, até exercícios de salto, são super interessantes nesse início. Depois a gente modula pra um trabalho com mais base, sentado, ventilações mais amplas, solturas, posturas deitadas. Não adianta você chegar pra uma criança sentada e pedir pra ela trabalhar sentada. Pra uma criança muito agitada e pedir pra ela trabalhar sentada, uma respiração. Você trabalha com ela deitada. Depois que fizer a sequência de exercícios, ela vai ter uma calma na questão motora. E aí quando ela estiver deitada, ela vai poder usufruir do trabalho respiratório do yoga. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E se tiverem mais dúvidas, é só mandar aqui pra gente. Namaste. Gratidão.